Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Então tá bom. Hoje nós vamos ler mais um texto. Esse texto tá na página onze da sua apostila, se não me engano. Desculpa, página treze. Página treze da sua apostila. Não tem pergunta nenhuma a respeito dele, mas a gente vai fazer. Eu achei um texto bem interessante, que é um texto que fala sobre um festival no Maine. Como vocês sabem, o Maine é um estado que fica lá no nortão mesmo dos Estados Unidos, na costa leste, né? E eles têm uma indústria pesqueira muito forte e pescam lagosta. Olha então eles têm esse festival, essa festa da lagosta, de lobster. Vamos olhar lá no texto e vamos entender e depois eu vou fazer umas perguntinhas pra vocês, tá bom? Vamos lá. The Maine Lobster Festival is five days of fun and feasting on the fabulous coast of Maine. Então o festival consiste em cinco dias de fun and feasting. To feast significa banquetear, então é de diversão e de banquetes, tá bom? On the fabulous coast of Maine. Eles estão falando que a costa, o litoral do Maine é fabuloso, é incrível. The annual event takes place during the first weekend of August. Então olha, toda vez que a gente fala takes place, quando eu falo takes place, quer dizer ocorre, acontece. Ok? During the first weekend of August. Então primeira semana de agosto. From Wednesday through Sunday. Então de quarta a domingo. The Maine Lobster festival attracts tens of thousands of visitors to Rockland, Maine. Então a cidade onde acontece é Rockland, tá bom? No estado do Maine. Each year with the promise of fresh local lobster dinners, nationally renowned entertainments, cooking contests, carnival rides, Maine craftsmen and artists. Então gente, as pessoas vão pro festival porque muita lagosta fresca, porque é a especialidade do local, né? Então refeições incríveis à base de lagosta. Entertainments são artistas, pessoas que fazem performance, tá bom? São artistas nacionalmente renomados, concurso de culinária, de cozinha ou de cozinheiros. Carnival rides seriam desfiles, tá bom? Então passa lá aquele desfile com aquele lagostão no meio da avenida e tudo mais e todo mundo no carro alegórico. É tipo um carnaval mesmo, tá bom? Maine craftsmen. Então veja que craftsmen são artesãos, tá bom? Então é um festival que envolve artesanato também. And artists, artistas de qualquer natureza. What started as an idea for a local marine festival to revive mid-coast Maine communities has returned, sorry, has turned into an internationally recognized celebration of local seafood. Então o que começou com uma ideia de simplesmente reanimar, reavivar a costa, a costa do litoral do Maine, né? Aquelas comunidades acabou virando uma celebração de reconhecimento internacional. É uma celebração, é um festival de comida, de frutos do mar, tá bom? Então, atrai, esse festival atrai visitantes tão perto quanto Owls Head, deve ser uma cidade perto de Rockland, né? Owls Head, no próprio estado do Maine, como também visitantes de diversos países por toda a Europa e Ásia. Since 1947, the Maine Lobster Festival has given more than 500,000 to mid-coast Maine's communities. Então, desde 1947, o festival já deu para a comunidade, ou já devolveu, ou já rendeu para a comunidade, mais de 500,000 dólares, tá bom? As a non-profit organization, the Maine Lobster Festival donates all proceeds back to the mid-coast Maine communities each year. Então, é uma entidade a que organiza o festival sem fins lucrativos, non-profit, tá bom? E ela, tudo que é arrecadado lá, todos os proceeds, é a arrecadação, tá bom? Toda a receita, a grana gerada no festival volta para a comunidade todos os anos. They support local food pantries, pantries são, vocês estão vendo aí no de vocês, dispensas, né? Então, local food pantries são as cozinhas comunitárias, provavelmente, né? High school sports teams, community service groups, local emergency services, and offer college scholarships for graduating high school seniors. Então, além de abastecer essas cozinhas comunitárias, dão apoio ou sustento, ajudam a sustentar os times das escolas secundárias, grupos de serviços comunitários, que prestam serviços comunitários, os serviços de emergência locais. Mas, vocês têm que saber que os serviços de emergência não são patrocinados pelo poder público. É a comunidade quem banca esses serviços, tá bom? And college scholarship, então oferece bolsa de estudos para graduandos, né? Pessoas que estão se formando no ensino médio, na high school, irem fazer faculdade. Vocês sabem que as faculdades, mesmo as faculdades públicas nos Estados Unidos, a pessoa tem que pagar uma mensalidade, ou uma anuidade na realidade, tá bom? Então, ele funciona através do serviço de voluntários. More than 1100 volunteers from the community and from away. Help them year after year on the festival grounds. Então, mais de 1100 volunteers, vocês viram como é que eu falei, é, 1100? Então, olha, o número é a thousand and one hundred. E daí eu li assim, ó, de dois em dois. Eleven hundred, tá bom? Eleven hundred volunteers, que são, que vem da comunidade, pessoas da comunidade, eles falam aqui from away. E pessoas que vêm de longe só pra contribuir, pra colaborar, tá bom? Eles ajudam no festival, ajudam em tudo. Então, provavelmente, a preparar refeições, a servir, a limpar, a fazer o que precisar, tá bom? Então, desde o quadro de diretores, ou o grupo de diretores, a comissão diretiva, né? Da entidade que organiza, até as pessoas que estão ali só pra servir as refeições, ou seja, as pessoas que só prestam o serviço. Todo mundo, todo esse trabalho duro, hard work, é retribuído pela satisfação dos visitantes. E pela satisfação de suport, apoiar, patrocinar a indústria da lagosta do estado do Maine. Tá legal? Então, vamos olhar as perguntas que eu separei pra vocês. Vamos lá. Opa, tem que ter feito outra coisa. Pronto, foi aqui. Olha lá, gente. Eu quero que vocês olhem ali no texto e decidam se vocês vão marcar true ou false pra cada uma dessas sentenças. Então, vamos lá. The main lobster festival is annual. Quer dizer que acontece uma vez por ano. É verdadeiro ou falso, gente? Ó, aqui fala annual event. Então, é, né? Vamos marcar true. The festival occurs every year in May. Ele é anual, ocorre todo ano. Mas ele acontece em August. Então, false. There are renowned artists and athletes in the festival. Será? Ó, tem renowned entertainment, entertainers, cooking contests, carnival rides. Não fala nada de athletes. Os athletes são os que recebem os frutos, o dinheiro, em termos de patrocínio, na forma de patrocínio. Então, isso aqui é false também. The festival started in 1947. Aqui tá falando, ó, desde 1947, true. Part of the money raised during the festival is used to buy food. Vamos ver? Ó, they support local food pantries. Pantries são dispensas, são as cozinhas. Então, true também. The workers in the festival are highly paid. Quer dizer que eles têm um alto salário. É verdade? Não, né? Aqui tá falando, eles são volunteers. Onde tá? Aqui, ó. Volunteers. E faz serviço voluntário ou recebe salário. Então, aqui é false também. Então, responde a essas perguntas, true or false, aí no formulário. E see you online, tá bom? Então, responde a essas perguntas, true or false, aí no formulário.